Galera, é o seguinte, estou aqui em Door Alpha novamente, que é esse joguinho aqui ó, magnífico E eu irei estar tentando mostrar algo pra vocês, tá? Que é um negócio meio diferente e também chegar no final Esse é o objetivo, eu quero chegar no final de todo jeito, tá? E quero encontrar algo que eu vi de relance, sem querer eu acabei vendo Esse negócio de ter que entrar de um em um, dá um trabalho danado, sério Olha isso, aí ele vai acabar aqui, aí alguém vai entrar primeiro e vai ter que esperar E eu vou entrar primeiro com esse bacon aqui ó, vou entrar primeiro bacon, foi mal Foi mal carinha de vermelho, mas eu vou entrar primeiro aqui nesse elevador Elevador, chama o elevador pra ele entrar, vai bora, bora, entrei, 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 entrei Me respeita a minha história, Pablo, Pablo, bacon, Pablo, bacon chamado Pablo Lembrando gente, vai deixando seu like aí e inscreva-se no canal que isso é muito importante, tá? De verdade, se isso não for inscrito, ó, eu vou judiar esse bacon aqui na minha frente, ó Deixa eu, deixa eu, deixa eu, mas eu sou um bacon mesmo também, né? Então, isso seria briga de bacon Bem isso Vamos se preparar então pra esse jogo que dá um pouquinho de medo Sim, com certeza Mas já peguei o jeito, já peguei noção de que monstro que existe aqui Do monstro da porta, sei lá, deveria ser o 50 que é o Figuri Então eu vou com tudo, ao infinito e além E vou conseguir chegar até o final Não vou morrer igual a última vez Eu morri pateticamente porque eu esperei pra saber o que que tava vindo atrás de mim Eu tava pensando, véi, o que que eu tô correndo? Do que que eu tô correndo? E aí eu descobri, né? Consegui descobrir da pior forma possível Agora vai abrir Joguei bem, muito bem feito, muito bem feito Eu sei que muitos de vocês gostaram, viram como é que era Eu decidi trazer mais um vídeo, pelo menos Pra termos noção Bom, de lei eu sempre abro umas gavetas ou outra Só pra ter certeza, né? Das coisas Vou apagar essa luz aqui Vai acontecer só tragédia aí, diferente do normal, né? E eu quero ver a tragédia, ó Tem uma língua diferente aqui, gente Que é a língua deles lá Não sei que país é esse, não Vamos lá, iniciar Primeira porta e já começa assim, já, ó Já começa matando o cara do coração Só pra iniciar legal o jogo aí, ó Vamos ver se essa porta é essa daqui De primeira, maravilha Aqui não tem isqueiro nem nada Eu queria uma lanterna, pelo menos Pra eu ter visão das coisas Não essa daqui Talvez seja essa daqui Não é também Vai ser essa daqui, então, ó É isso mesmo Essa quebrada de lâmpada aí Mata um do coração Ah, não acredito que eu vou ter que descer Pera, ô Ô, tô enxergando Como que eu vou? Não Será que é os gráficos? Ô Ué Assim não tem como Como que eu vou enxergar isso aqui, cara? Que meu Deus do céu Que jogo doido Olha, gente Agora que eu percebi, ó Quando o gráfico é muito alto O jogo fica muito mais escuro Quando tá bem baixo Ele fica mais claro Só que aí tá um ponto, né? Que aqui embaixo, ó Quando eu pulei Você não conseguia enxergar nada Agora eu tô enxergando alguma coisa, ó Pelo menos Vamos ver Bora dar licença pra eu passar Corri, corri, corri Abri, ó Aqui tá a chave Cadê a chave? A chave tá aqui em cima Agora que eu fui ver Bom, vamos subir aqui agora Logicamente eu vou jogar com o gráfico um pouquinho mais baixo Então, né? Já que literalmente eu não enxergo nada Quando tá no gráfico mais alto E tá GG Então fazer o que? Eu vou fazer o que? Não tem o que fazer O objetivo aqui é não morrer É não morrer mesmo Vamos procurar uma lanterna só pra garantir que não vai dar ruim, ó Lanterna e tá Não tem ane E lembrando, gente Que também tem isqueiro aqui, tá? Ó, ou seja Lanterna, isqueiro e vitamina Tem tudo isso daí Magnífico O jogo é muito bom Ó, abre aí Aí, boa Agora sim, ó Que diferença, hein? O gráfico baixo Olha a diferença do gráfico alto, gente, ó Não dá pra enxergar nada no teto, ó Não dá pra enxergar nada no teto Meu Deus, cara Tava jogando errado esse tempo todo, ó Olha isso agora Que maravilha O gráfico baixo do Roblox deixou o jogo melhor Não entendi Esse sistema aí eu não entendi, não Isso aí é novidade pra mim Ó, vamos abrir esse aqui E esse aqui, beleza Vamos continuar, então E ainda não encontrei meu objetivo, gente Que é algo muito macabro Muito Muito Talvez Nossa O YouTube vai Vai quebrar minhas pernas Por postar algo assim Mas vocês vão ver já já Não é algo muito pesado não, gente Tô brincando, tá? É zoeira Porque Eu só tô exagerando um pouquinho Mas só pra deixar vocês esperando Saber o que que é E tal Isso aqui mostra o futuro Do meu personagem Ele mostra uma versão minha Diferente E eu quero mostrar pra vocês Isso é algo muito misterioso Espero que eu encontre, né? Porque da última vez que eu entrei aqui Eu acabei vendo De relance E isso é interessante Vamos lá Abrir, pronto Opa Opa, me escondi já, né? Que eu não sou bobo nem nada E ele já passou aí com tudo, ó Ainda bem que ele não quebra as luzes Então isso é Bom Maravilhoso até Aqui tem um Uma sala Aqui, né? Um quarto Onde eu vou olhar aqui, ó Vou pegar a vitamina Aí eu vou olhar aqui também Agora um isqueiro, por favor Senão uma lanterna Vai, lanterna aqui Nessa primeira gaveta É, não foi bem igual Eu me imaginei, não Agora aqui tem Tem, não Deixa a casa, então, né? Vambora Vamos partir Em busca do Do figury Figury E tá bem perto, gente Que isso aqui não tem 100 portas Igual dó O cara Ia se matar de trabalhar Ó, vamos ver aqui Não tem nada O que eu achei legal, gente É que o monstro Ele fica toda hora Apagando as luzes Que nem eu mostrei pra vocês Ficou muito engraçado Do nada Eu acendo a luz Ele é bem teimoso Ele vai lá Onde que dá pra me esconder, doido? Quase que eu morri Olha lá ele Ele passou bem feião ali Eu não consigo enxergar direito E nem quero mais Ó, pílula Vamos pegar a chave aqui Que eu não peguei Boa Abre Abre Vamos continuar, né? Já que o bicho Queria me morder de todo jeito Ah, chegamos Gente, isso aqui é meio chatinho Então eu vou acabar fazendo Depois eu mostro pra vocês, tá? Ó, primeiro Vou procurar alguns livros Aqui que tem aqui Calma aí Ele é bem de boa, gente Escapar dele Ele não corre atrás Nem nada do tipo Vamos ver se eu consigo pegar daqui Não dá pra pegar Então eu tenho que chegar bem perto Assim, ó Pra conseguir pegar Beleza Esse daqui agora Beleza Esse daqui também Ó o bicho Fazendo barulho O barulho dele É assustador, né? É rupilante Vamos ligar as luzes ali Pra esse teimoso Não desligar mais Vou ficar bravo, hein? Ele vai vir já, ó Ele já quer desligar de novo Não vai não Galera, agora eu entendi, ó O outro tava bugado E simplesmente Eu não conseguia ver Que era tudo mais Mais, mais, mais Não era menos Era tudo mais Eu acho que não era menos, né? Já que agora tá tudo mais, ó Então primeiro Vem um avião ali Que é 16 Mais 16 É Mais Agora vai vir o coração 11 Mais 11 de novo Mais a estrela Que é 14 Mais o último ali Que é 16 Igual 84 Se agora não funcionar Aí o problema já é do jogo Não é meu 84 Vamos aqui Calma aí Cadê o onde? É com o 8 aqui 8 4 Ok Abri com sucesso Claramente É bem fácil Só que o jogo tava bugado Eu acho Até onde vir, né? Vamos ligar as luz aqui Só de vacilo Que eu vou ser com esse bicho Pronto Passei com sucesso Vou em direção Ao infinito e além E onde está a minha lanterna? Que eu não encontrei ainda Porque eu não tenho pressão, gente Eu encontro 3 lanternas Mais que isso E essa chave aqui Ai, eu consegui pegar Vamos lá então, né? Continuar a saga Já estamos bem próximo Do qual seria o meu objetivo Que eu ainda não sei qual que é Tô zoando Eu sei sim Mas eu quero chegar no final, é claro Eu quero chegar no final E encontrar o que eu quero mostrar pra vocês Que é um bacon Numa situação prejudicada Que no caso seria eu Vai, vai Aí Passei Gente Gente Não testem Sem prensado aqui Eu já sei como é que é isso Literalmente Você é apertado e pronto E você morre Você pode relar Nos negócios Mas se você for prensado Você morre Simples assim e acabou Tá bom? Então ó Deixa eu pegar aqui Aqui Não tem Aqui vai ser a porta Que eu vou poder entrar Não é não Aqui tem mais duas, gente E como estava muito escuro Eu não conseguia ver Então eu tenho que escolher A porta certa Não escolha a porta errada Pelo amor de Deus Olha Tô zoando Não tem nada a ver não Mas eu encontrei a porta certa aqui Só seguir direto Ih, tem alguma coisa aqui Meu Deus Meu coração Jogo Para de papocar assim do nada Ó A gente encontrou a chave Ele pipoca Do nada Do nada assim ó Plau Ai meu Deus Aí ó De novo E as luzes acesas ainda Não entendi não Alô Quem é? Bateu na porta do nada Não entendi isso daí não Vamos passar direto aqui ó Opa Passei Peguei a chave Vamos ver aqui Ó Mentira né Não acredito Mas já Fecha Ah Era para eu ter passado já Agora já foi né Quase que eu morria Se eu tivesse passado Vamos lá então né Agora eu consigo passar de boa E ele não fechou nada não gente Ele fecha de vez ó Plou É muito rápido cara Meu Deus do céu Abri Tem um lanterna agora Vem Olha lá gente Olha aí Olha isso Era isso que eu queria mostrar para vocês Esse é o destino do bacon Esse é o meu destino Olha Essa situação aí cara Não Tomei a pílula sem querer E se eu relar nele Eu morro também Deixa eu subir aqui Isso aqui é meio que o jogo Mostrando para mim O que vai acontecer comigo Tá de brinquedo De mim Vamos procurar as coisas Aqui rapidinho Enquanto nós estamos Apavorados com a situação Eu estou apavorado Eu Falar a verdade para vocês Estou muito apavorado Peguei a pílula de novo Para recuperar né Que eu perdi Opa Opa Peguei a chave Opa Não para mim não né bacon Que isso cara Sério Esse jogo aqui é um absurdo Muita coisa acontece Que eu fico tipo Meu Deus E agora Deu ruim né O bicho que é Vindo nada Não tem nem Nem guarda roupa Às vezes Esse bicho é muito estranho Cara Não chega a ver A cara dele ainda não Eu tenho medo de ver né Não quero ver Vai saber como que é O rosto dele Vai que é um bichão Muito esquisito Ó Abri Opa Abri Agora abriu E tá lá ainda gente O bacon pendurado lá Essa situação Que eu quero mostrar para vocês Ou seja É um final Diferente para mim né Um novo final aí Macabro Esse jogo deveria ser banido Tô brincando Não deve não Mas que absurdo hein Que medo Meu Deus É digno de um filme de terror Ó Vamos pegar aqui Agora eu tô com tanto medo Mais não gente Ó Peguei até o isqueiro aqui De boa Maravilha O isqueiro é só clicar duas vezes E ele acende É infinito Então isso é É o bom E agora vem começar o terror gente Essa árvore aí ó Essa daí É o terror Ai Meu Deus Quase cai em cima de mim Aquilo ali E eu morri de bobeira Da última Ah toquei no fogo Não Tô relando no fogo Toda hora Mas não tô Não entendi Eu vou morrer desse jeito Ainda não Não tem fogo aqui ainda Corre doido Corre mais rápido Ai Passa longe do fogo Passa longe Tô chegando em algum lugar aqui ó Então esse negócio aqui cai Do nada Pra onde eu vou Pra onde eu vou Ué Eu tinha que ir direto mesmo Será O negócio ia cair na minha cabeça Ah não Não acredito Vou ter que fazer tudo de novo Sério isso Ah não Galera Simplesmente Eu tô com um monte de gente aqui ó Tá Eu e mais Eita Peguei Opa É meu Isso aqui é meu É meu Amigos Vamos ver aqui dentro Ó Achei uma lanterna Nossa maravilha Eu tenho tudo agora que eu preciso Quero mais nada Vamos continuar Há buscas aqui meninos Garotos Não me atrapalhem Viu meu caminho Deixa eu ver se esbarra Não esbarra ninguém não ó É claro se esbarrasse nas pessoas Seria horrível o jogo Deve ficar esbarrando nas pessoas Desse jeito Ó Vamos passar correndo Eu tenho uma lanterninha Pra clarear o caminho Mas É Não funcionou muito bem agora não hein Do nada fica escuro Ó Só degrau Tô subindo e descendo degrau Aqui que não tô entendendo nada Vamos abrir aqui então Não tem bicho ainda A lanterna Entendi gente Ó Ela não funciona tão bem Quando está no gráfico Como posso dizer Mais baixo né Aí ela não vai funcionar de boa Ó Achei A pilha A A chave A pilha Achei a chave Boa Vou abrir Vamos lá amiguinhos Bora Eita Deu ruim Corre Corre Corri já Tem gente que vai morrer Aí certeza Olha o maluco ali ó Ué ele ficou perto E não morreu É isso? É só ficar pertinho ali Que não morre Alguém morreu Tenho certeza disso Alguém bateu com as botas ali Garantido De novo Ai Chega Chega Cheguei Ué Deu ruim Eu abri tudo Olha o bicho Passando Um monte de gente morreu Meu Deus Um monte de gente morreu Aí gente Tá menos de novo Será que tem menos mesmo? Aí ó Mas acho que agora Dessa vez tá funcionando Os códigos certinhos Eu acho pelo menos né Ó Peguei um livro aqui Ai que susto Cara Geralmente Só tá eu E o bicho aqui Não tem mais pessoas E do nada Tá cheio de gente Ih pegou Olha lá Ele pegou no cara Igual um boneco Ele pegou o maluco Como que eles tão morrendo Pra esses bichos Não tô entendendo É sério Não vou entendendo Não tô compreendendo Como que eles tão morrendo Ih já apagou de novo Vou pegar mais um aqui Opa Tem mais um livrinho aqui pra cá Será? Tem ali ó Tem aqui ó Já morreu Um monte de gente ali Pelo menos De onde eu vi Vamos olhar aqui pra dentro Eu acho que é só Esse daí mesmo É só esse daí Então ó Vou pegar a lista Vou subir aqui em cima É uma estratégia gente Diferente aí É uma estratégia nova Novidade No mercado ó Vamos lá O avião Vou fazer sequência gente Sem regra nenhuma De nada ó Eu só vou fazer Mesmo a conta e pronto ó Vamos lá O avião primeiro Quinze Mais Dezenove Menos Vinte Igual quatorze Aí vai lá Quatorze Menos onze Igual a três É igual a três Agora menos a estrela Três sete Sobrou sete da estrela Mais quinze Mais quinze Vinte e dois Vou testar vinte e dois Ali pra ver No que vai dar Ó Vinte e dois Ah Aí complicou Aí complicou gente Essa Quando fica assim ó Eu já não entendo Talvez seja tudo mais Ou não é Não sei Mas eu vou fazer essa conta Só pra ter certeza Que tá tudo certo ó Então vamos lá Quinze Mais O dezenove Mais o coração Que é vinte Mais o Quebra-cabeça Depois o coração Quebra-cabeça Ali onze Aí depois o Quebra-cabeça Estrela Mais dez Aí depois mais Quinze Noventa Vamos ver se é noventa Ó Cancelei No Noventa Ó Não é noventa também Aí não vai ter como gente Quando chega assim ó De menos Não funciona Faça o Sequencial o negócio E não dá certo Talvez como o país lá deles É diferente Talvez a conta Aconteça de forma contrária Entendeu Tipo do lado contrário De um lado pro outro Não sei bem Mas complicou Gente Deu jeito de pegar a chave ali Vambora Vambora Tropinha Vem Vem galera Venham Venham Vamos Deixa isso pra trás Só pra ver a zoeira Isso Venham 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 Que funcionou pra mim Eu fiz os bugs Horribles Vamos passar por aqui ó Bora lá Tropinha Vamos lá Vamos vencer esse jogo aqui Que o objetivo é esse né Eu vou correr direto gente Lá vocês viram que tem um negócio Em cima da cabeça Eu não entendi o porquê Que aquilo lá tava pendurado Se ia cair na minha testa Mas ia cair depois né Pro monstro Ou pro fogo parar Não sei Mas tem um monstro né Que vem atrás Com certeza ali Vamos passar direto então Vem aqui dentro Deixa eu ver aí amiguinhos Se tiver alguma coisa é meu Não é não E agora hein Abriu a gaveta Abriu outra graveta Graveta E nada Não Pera aí O que é isso Já abriram já Ué Fez um barulho ali Do nada Um barulho nada a ver Eu não entendi Vamos ver isso aqui Opa Não tem nada Vamos continuar amigos Tamo quase Tamo quase Pra zerar esse jogo de uma vez Quer ver o bichão aí O negócio é um Ih deu ruim Ai Morre Quase que eu morria Ó o bicho como ele vai Ele tem um dentunz É o outro Acho que o outro maluco morreu hein Deixa eu ver se o outro Ih o outro morreu Só tá eu e outro É tá eu e outro Acho que ele tem que estar Eu vi do nada ele parado E do nada ele voltou ali Eu falei não Quitou cara Porque o amiguinho morreu Será eu pensei né Ó Não é aqui Porque não tem placa Eu esqueci dessa né Que é uma trollagem Aqui é Ó tem plaquinha Se não tiver plaquinha Já sabe Vamos ver aqui Eu quero encontrar item Gente ó Procurar item Ih a lanterna Que é isso amigo Me espera amigo Se tiver bicho aqui Eu vou morrer do coração Tá indo pra onde doido Ah acho que tem uma chave aqui Pra pegar Entendi Ó a lanterna clareia gente Mas é bem pouco Tá vendo ó Com os gráficos Nesse nível Ah aqui é só ir direto Corre doido Corre malucão Aí não dá Ah tá Acho que nós íamos Iamos morrer A toa Só porque o jogo Queria que a gente morresse Entendi O bicho vinha do nada Ele não veio mais Ainda bem né Não ia ficar realmente Com medo Vamos passar direto Eu vou observar gente Os lugares Pra saber Se é isso mesmo Ah Pílulas Eu queria tomar Mas não vou tomar agora Vai que tem alguma porta escondida Opa Caiu a do lado Vou passar direto aqui ó Passei tranquilo Maravilha Aqui não tem porta nenhuma ó O jeito é eu ir direto mesmo Passei direto Passei Consegui Era isso Era isso mesmo Consegui Finalmente Era só ir direto gente Na última vez que eu morri Era coincidência O negócio não caiu na cabeça As paradas Meu Deus Isso aí tá bizarro hein Tá meio assustado Isso daí cara Não bacon Bacon Eu vou morrer Será Oh meu Deus Oh meu Deus Ai meu Deus Ih Deixa os amigos E foi embora Triste hein gente Que cena triste Olha o bichão lá Ele apareceu bem ali em cima Meu Deus Que incrível Que final Sensacional É isso Salve aí Para esses criadores aí Nós estamos juntos E falou gente Espero que tenham gostado Fui